Mais uma que dá no nosso CD A produtura daquele cenário Com minha blusa no ombro Mas pra pessoa caminhar Olhando a natureza Que os passados a voar Eu ando sempre sozinho Olhando sempre saudade Cada dia eu vou mais longe Na procura da felicidade A procura da felicidade Olhando e não posso ficar A esperança sofreu tudo em mim E sendo assim eu vou encontrar A procura da felicidade Olhando e não posso ficar A esperança sofreu tudo em mim E sendo assim eu vou encontrar A esperança sofreu tudo em mim A esperança sofreu tudo em mim Uma canção sofreu tudo em mim A esperança 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 sofreu tudo em mim É de barra e faixa, de silenças, não me baixas, não me se beija. É de barra e faixa, de silenças, não me baixas, não me se beija. Por assim que eu te conheço, foi sim o seu primeiro. Salto o risco! Oh, dos cabais que eu te conheci, dançando, fazendo barra, de silenças, não me baixas. Oh, dos cabais que eu te conheci, dançando, fazendo barra, de silenças, não me baixas. Oh, dos cabais que eu te conheci, dançando, fazendo barra, de silenças, não me baixas. Oh, dos cabais que eu te conheci, dançando, fazendo barra, de silenças, não me baixas. Oh, dos cabais que eu te conheci, dançando, fazendo barra, de silenças, não me baixas. Oh, dos cabais que eu te conheci, dançando, fazendo barra, de silenças, não me baixas. Oh, dos cabais que eu te conheci, dançando, fazendo barra, de silenças, não me baixas. Oh, dos cabais que eu te conheci, dançando, fazendo barra, de silenças, não me baixas. Oh, dos cabais que eu te conheci, dançando, fazendo barra, de silenças, não me baixas. Sou o seu cantor, é a minha fã Será que não podemos namorar? Sou o seu cantor, é a minha fã Eu acho que um cantor e uma banda não podem se amar Não podem se amar Eu amo você, eu quero te sair Que beleza, beleza, grata você